E é desse modelo aí, tá bom meu patrão? Já sorri, já chorei, caminhoneiro eu me tornei, viu? Meu pai queria doutor, minha mãe queria engenheiro, mas a força da bomba injetora que batia no lugar do coração, dizia que era pra ser caminhoneiro, que era pra correr sentado com o joelho dobrado, caminhão arqueado, vidro fechado, retrovisor regulado, e o coro ia comendo, o cargueiro correspondendo, tá o pai de bonita forma ali nas madrugadas, né cara? K10 ligando, o somzinho no caminhão ia tocando, bandeira do GP do lado representando, aí a boca ficava boa de luxo, eita! Era desse jeito, desse modelo aí, tá bom rapaz? Entregava as cargas no horário combinado ali, descarregava, carregava de novo e carregava novamente, deixava preocupados os parentes, duas pilas na mente pra não dormir eternamente, drogado não, chofé caminhoneiro por amor e profissão, viu? Com certeza aí, é nóis aí, transportando o progresso desse país, sendo humilhado, pisado, chicoteado, mas com certeza pelos, pelas crianças ali, né? Sendo admirado, sendo bem falado, mal falado, não importa, o que importa é que nóis bota pressão, e nóis amam essa profissão, né? Fala comigo aí, ó, chofé de caminhão, tudo de bom!